Oi gente linda, gente amada, maravilhosa do meu canal. Começando mais um vídeo aqui pra vocês, mas antes se você é novo, já se inscreve aí no canal, ative todas as notificações pra não perder nenhum vídeo e vem fazer parte da nossa família. Compartilhe o canal também com seus familiares, amigos, parentes, vizinhos, pra que essa família cresça cada dia mais e mais e super importante, assista todos os anúncios, quer assistir nos anúncios que vocês vão estar me ajudando. Sem mais enrolação, vamos lá pro vídeo. Gente linda, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês os materiais escolar dos meus filhos, né? É 2022, a Alice já estuda, já tem uns 3 anos aí que ela estuda, 3, 4 anos que ela já estuda, né? 4 anos é 5, uns 5, 4 anos, gente, que ela já estuda, ela vai fazer 10 anos, né? E o Paulo vai começar a estudar pela primeira vez agora esse ano, gente, estou super ansiosa, vou gravar pra vocês o primeiro dia de aula dele, né? E, gente, aqui no DF, né, eu moro no DF, Brasília DF, né, gente? A gente recebia todo ano um cartão material escolar pras pessoas de baixa renda, né? E vinha 320, né, pra educação infantil e educação juvenil, acho que era 240, né? Vinha 320, gente, e a gente comprava os material nas papelarias que era cadastrada. Só que, gente, esse ano não foi liberado esse cartão e aí eu tive que comprar do meu bolso, né, gente? Só que eu comprei algumas coisas na Shopee, que eu vou estar mostrando pra vocês, né? Que tava bem mais barato, bem mais em conta. E algumas coisas eu comprei na papelaria aqui, de onde eu moro, tá bom? Então, vou estar mostrando pra vocês, vou começar com os materiais do Paulo, gente. Então, primeiramente, vou mostrar o kitzinho de mochila que eu comprei na Shopee pra ele, gente. E eu achei que valeu super, super a pena. Pensa numa mochila linda, material super bom, gente, e o valor melhor ainda, né? Lembrando que todas essas comprinhas aqui eu dividi em 12 vezes, tá bom, gente? Porque tem que ser assim, né? Ó, eu comprei essa mochila aqui pro Paulo, gente. Olha que coisa mais linda essa mochila. Vem esse bolsinho aqui na frente, ó. Tá vendo? Aí vem esse outro bolso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. E todos têm essa rodinha aqui, né? Coisa mais linda, gente. Super reforçado o material. Aí, aqui do lado, ele vem o bolsinho aqui, ó. Tá vendo? E vem outro bolsinho aqui. E a rodinha, ó, é de silicone. Aí vem também o negócio de pôr nas costas, né? Coisa que eu achei boa, porque o da Alice não tinha, né? A mochila da Alice do ano passado. Ela não tinha esse negócio de pôr nas costas. Só tinha a mesma aqui, ó. O... A alcinha, né? De ferro. Mas veio, gente. Aí foi um kitzinho. Aí veio essa mochila, gente. Veio essa lancheirinha, ó. Também, do mesmo jeito, né? Térmica essa lancheirinha. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó. Essa lancheirinha térmica. E veio a bolsinha de lápis, gente, ó. Eu já até coloquei o nomezinho dele. Aí os outros aqui eu tenho que colocar o nome da professora, sala. Só quando eu souber mesmo qual é que ainda eu não sei qual é a sala, nem o nome da professora, né? E ela veio com dois bolsos, gente. Ó, já tá os lápis aqui que eu vou estar mostrando pra vocês agorinha também. Ó. Vem um bolso na frente. Um bolso atrás, gente. E eu super, super amei. E, gente, um kitzinho desse com mochila, lancheira e tudo aqui na minha cidade tá custando em média 250 a 300 reais. E eu paguei na Shopee, gente, 99 reais. Vocês acreditam? Os três saiu por 99 reais. Eu amei, gente. Muito barato no bolso da gente, né? Muito, muito bom. Super recomendo aí. Aí, gente, aqui, ó. Comprei uma cola pra ele, né? Só comprei uma cola. Só vocês viram que tá a lista dele. Tava pedindo quatro, cinco colas. Comprei só uma cola. Comprei esse apontador aqui, ó, gente. Aí vem pro lápis jumbo, né? Que o dele pediu lápis de cor jumbo, que é aquele mais gordinho. E também aqui pro lápis normal. Então, comprei esse apontador. Já coloquei o nome dele na cola também, ó. Já identifiquei aqui o nome dele, ó. Tá vendo? Já identifiquei. Tá tudo identificado. Comprei essa borracha também. Já coloquei o nome dele, ó. Essa borrachinha. Aí, comprei, gente, os lápis de cor jumbo, né? Foram 12 lápis de cor, ó. Que é esse mais grossinho pra criança que vai começar agora, né? E também já identifiquei com o nome dele e um lápis. Esse daqui eu não comprei, não. Já tinha aqui em casa, né, ó. Que eu tinha comprado ano passado. Aí também coloquei o nome dele. Lápis de escrever. Então, os lápis foram esse daqui, né? Bolsinha, cola. Peraí que a mamãe vai mostrar, meu querido. Deixa que a mamãe mostre. Aqui, gente, comprei... Tem isso, gente. É, tem isso aqui, ó. Que ele tá querendo mostrar. Comprei aqui um caderninho pra fazer de agenda, gente. Eu sempre compro um caderninho que sai mais barato. Porque a agenda, a agenda mesmo, se colar, é mais caro. Tava R$17,00 uma agenda escolar. E esse caderninho aqui eu paguei R$4,50, ó. Nesse caderninho aqui, ó. Já coloquei também o nome dele, né? E coloquei aqui a agenda, né? Que vai ser a agenda, ó. Pra colocar os recados dele aqui, né? Aí comprei também dos carros. Do carro aqui vermelho. Pra combinar com a mochila dele, né? Comprei, gente, esse avental aqui, ó. Que pediram. Lembrando que pro Paulo não pediram caderno, né, gente? Porque como é o primeiro período, né? Acho que não pede mesmo, não. Aí comprei esse daqui, ó. Esse alfabeto aqui que pediram também. Paguei, acho que R$6,50, R$6,00. Acho que foi R$6,00, ó. Coloquei, já identifiquei que esse daqui vai entregar pra professora dele, ó. Esse daqui vai ter que entregar pra professora dele. Aí comprei essa pasta aqui com grampo. Que pediram. Pediram umas cinco pastas com grampo. Só comprei uma, gente. Porque, né? O dinheiro tá pouco. Ainda mais que eu tive que pagar do meu bolso, né? Aí complica, né? E comprei essa daqui, a gente azul também que pediram pra ele, né? E deixa eu ver o que mais. Ah, comprei uma massinha, gente. Também que pediram. Isso aqui vai ter que ser entregue lá pra professora, né? Uma caixinha de giz de cera também, ó. Aí comprei uma tinta guache que pediram. Um pincel, ó, pra tinta guache. Comprei aqui esses números, né? Que também pediram, ó. Foi R$6,00 também. Vai ser entregue pra professora. E comprei, gente, aqui, ó. A toalhinha também na Shopee, gente. Coisa mais linda essa toalhinha. E também o preço muito bom, né, gente? Por isso que essa Shopee é vida, né, gente? Paguei R$5,50 nessa toalhinha. E uma toalhinha dessa daqui tá custando, personalizada assim, aqui na minha cidade, tá custando R$20,00, gente. E eu paguei R$5,50 nesta toalhinha. Super amei. E também aqui, ó. Pediu esse lantejoulo aqui, ó. Também já identifiquei com o nome dele pra entregar pra professora. E eu acho que do palo só foram isso, gente. Só foram esses materiais mesmo. Agora eu vou estar mostrando pra vocês os materiais da Alice. Vou começar pela mochila, gente. Como eu falei pra vocês nos vídeos anteriores, a Alice tinha uma mochila de rodinha, né? Da princesinha Sofia. Tava super boa, né? Só que, gente, ela pediu pra mim esse ano comprar uma mochila de costa. Desde o ano passado, na verdade, ela tava pedindo pra comprar uma mochila de costa. Só que aí, ano passado, ela usou a mesma mochila do ano de retrasado, né? E só na mochila da Alice eu paguei 200 reais, gente. Ela usou essa mochila uns dois anos seguidos. Aí, esse ano eu peguei a mochila dela da princesa Sofia e dei pra minha sobrinha, né? Que tava novinha, novinha ainda, gente. Vocês lembram aí da mochila da Alice, né? E comprei, gente, a mochila pra Alice de costa. Porque como a escola dela é de dois anos, ela diz que fica mais fácil pra subir, né? Com a mochila. Também já tá virando adolescente, né, gente? Agora já quer ser adolescente. Mas olha que mochila linda também, gente. Eu super amei essa mochila, olha. Coisa mais linda, gente. Olha que mochila mais linda. Também bem reforçada. Também foi do mesmo vendedor que eu comprei a mochila do Paulo. Ó, e vem esse bolso aqui também, ó, na frente. Vem dois bolsos aqui de lado, ó. Tá vendo? E aí, aqui, ó, vem mais, ó. Também com a etiquetinha aqui de coraçãozinho, gente. Coraçãozinho? É, é, coraçãozinho aqui por dentro, ó. Claro que é, um coração e um laço, ó. Ah, tá. Tá vendo? Coração e um laço. Aqui, gente, super linda, ó. Amei. E o melhor foi o preço, gente. Paguei R$39,00 nessa mochila. E uma mochila dessa aqui, na minha cidade, custa uns R$60,00. Eu paguei R$39,90, ó. Vem cá, as corujinhas aqui, ó, gente. É bem reforçada. Eu super amei. Olha, você também amou, amou demais essa mochila. Agora, passando já pra lancheira da Alice, gente. Que a lancheira custou o mesmo preço da mochila. Foi a Alice que escolheu. Não, foi eu. Foi eu que escolhi. É, tu tinha escolhido uma nada a ver. E a lancheira, gente. Olha que lancheira a coisa mais linda, gente. Aí, comprei do unicórnio. É azul, né, gente. E é uma lancheira bem reforçada, ó. Ela é térmica também, né. Ó, aí vem aqui com esse bolsinho aqui também, onde bota também os coisas, gente. É tipo uma lancheirinha, bolsinha, ó. Aí vem isso aqui pra botar aqui de lado, né. Porque o dela eu comprei de lado. Porque como a mochila é de costa, aí teve que comprar a lancheirinha de lado. E aí, gente, essa lancheirinha custou R$38,00. Quase o mesmo preço da mochila. Mas tudo bem, né. Eu gostei, ela gostou. Ó, achei lindo demais. Agora vamos para os cadernos, Alice. Comprei, gente, esse caderno aqui, ó. Eu que escolhi. De desenho, ela que escolheu. Foi R$5,50 esse caderno, ó. Bem baratinho. Aí as folhas dele é simples, ó. O caderno de desenho, folha simples, ó. Aí foi R$5,50, gente. Baratinho também, ó. Ela que escolheu a estampa. Vamos para o próximo. Pega lá. Pega o próximo aí. Aí, gente, pediram aqueles cadernos, broxurão. Só que eu não achei necessidade de comprar caderno, broxurão, não, gente. Porque ela já vai para o quarto ano. Não tem essa necessidade. Então, eu comprei um caderno de 10 matérias, gente. Olha que lindo. Da Yama. É Yama? Que chama esse bicho aqui? Yama? Desse daqui, gente. E é simples também. Não vem com adesivo, né. Quer dizer, vem com adesivo. Só que aqueles adesivos, né. Sem atrapalho. É. Eu paguei aqui nesse caderno aqui, gente. R$14,00, ó. Aí as folhas dele são simplesinhas também. Aqui, ó. R$14,00. É. Aí aqui eu já botei as matérias aqui, ó. Que ela vai usar. E aí os outros cadernos. Os outros cadernos, gente. Eu já tinha mostrado aí pra vocês, né. Foi ano passado. Não, os outros cadernos que tu já tinha. Os outros cadernos que ela já tem aqui, gente. Foi broxurão. Mas que eu tinha comprado ano passado. Esses outros cadernos aqui, ó. Que eu comprei esse daqui da Frozen ano passado pra ela, ó. Tá vendo? Aí esses aqui não tem adesivo. É só mesmo folha simples, ó. E ela já tinha desde o ano passado. Eu só coloquei a etiqueta. E cadê o outro? Pega lá. E aí comprei esse daqui também ano passado, gente, ó. Da Minnie, ó. Esse daqui já vem com adesivo. Foi um pouquinho mais caro do que o da Frozen, ó. Mas tudo bem. Ela vem com adesivo aqui na frente e atrás, né? Não. Não, só na frente mesmo, ó. Aí vem com esse adesivo. Aí eu botei esse daqui de português. E esse daqui de matemática. E aí as outras matérias ficam nesse daqui. De dez matérias, né. A agenda dela também, gente. Foi comprada ano passado. Então eu não precisei comprar esse ano, né, Alice? Já economizei, ó. Os materiais da Alice saíram bem mais baratos do que os do Paulo, gente. E aí, ó. A agenda também foi um caderninho que eu comprei. E aí ela faz como agenda. E da Yama também. Mas desde o ano passado que eu comprei. Por isso que o caderno dela eu já comprei da Yama também. Pra combinar com a agendinha, né, gente? Pra combinar com a agenda, né? E aí, gente. A bolsinha de lápis de cor também não comprei. Foi a bolsinha que ela ganhou na escola. Ela não chegou nem a usar essa bolsinha, gente. Ela ganhou na escola, ó. Personalizada. Com o nome dela, Alice. Aí o nome da escola, Jessy Teixeira, né? E aí eu só lavei a bolsinha pra ela já. E aqui, vamos lá, gente. O apontador não comprei. Ela também tá usando do ano passado, ó. Da Fábio Castel, ó. Aí, comprei uma cola também pra ela, ó. Já identifiquei com o nome dela também. E comprei aqui, gente, ó. O lápis de escrever eu também não comprei. Tinha comprado ano passado, ó. Tava guardado aqui. E comprei 12 lápis de cor que também já identifiquei aqui com o nome dela. Só que os bichos aqui já tão enrolando aqui. As etiquetas, ó. Caiu lá um lábito. As etiquetas tão saindo. Tem que arrumar essas etiquetas aqui depois. Ó, eu já coloquei também as etiquetas aqui com o nomezinho dela, gente. Ah, mãe, eu lembro que você colocou a fita branca bem aqui, ó. Pra as etiquetas não sair. É, né? Depois eu tenho que colocar, então. Daqui a pouco eu coloco a fita branca por cima, né? Não é de fita branca não. É, o durex transparente. E aí, esse aqui que foi o que saiu, né? Aqui a etiqueta. Tem que arrumar aqui. Aí eu vou colocar a transparente por cima pra... Aquela fita PVC transparente, né? E comprei a borracha também, gente, pra ela. Da mesma do pau, só que a dela é roxinha. Aí foram esses daqui. Aí vamos lá, gente. Pedi um dicionário. Ui, caiu aqui. Tá caindo as coisas. Dicionário português. É. Um mini dicionário de língua portuguesa, ó, gente. Aí comprei, né? Tava na lista dela, ó. Mini dicionário escolar língua portuguesa. Aí é um dicionário aqui, né, gente? Normal. Vamos pra outro. A pasta, gente, ela tá usando a mesma pasta do ano passado, ó. Eu só dei uma limpada nela que tava bem sujinha. Aí esfreguei com a escova aqui, ó. Ficou novinha a folha. E é a mesma do ano passado. Eu vou te mostrar o crachá do Paulo. Ah, é o do Paulo. Aí o crachá também, ela vai usar o mesmo do ano passado. Eu lavei a etiqueta, o cordãozinho aqui. Tem que ir até ver onde que eu coloquei o cordãozinho pra poder colocar de novo, ó. Só lavei mesmo o crachá. Ah, o Paulo também tem um crachá que eu comprei ano passado também, junto com o da Alice. Só que o dele é azul, né? Pra identificar o nome, telefone aqui. Eu gosto de sempre mandar eles pra escola com um cracházinho, gente. Aí fica bem melhor, né? Crianças que perder e tudo, ó. Tem o crachá aí com o nome dos pais, né? O nome dele. Aí, gente, a régua também. A mesma do ano passado que ela tá usando. Só limpei também. Dei uma limpada nela, ó. Tava sujinha. E comprei um pincel aqui, gente. Também pra tita guacha que pediram. E cadê a toalinha? E cadê a guacha que você não comprou? Não, mas não pediram a tinta. Só pediram o pincel. Por isso que eu não comprei. E comprei, gente, aqui, ó. A toalhinha também. Do mesmo vendedor que eu comprei a do Paulo. Também custou R$5,50. E olha que coisa mais linda, gente. Eu super, super amei. Ano passado eu não tinha comprado... Esqueci de comprar a toalhinha pra ela, gente. Ela tava usando um pano de prato daqueles bonitinhos que eu tinha comprado pra mim. Aí eu botei um de cupcake, não foi? Na tua mochila? Eu coloquei um pano de prato de cupcake na mochila dela. Mas aí esse ano eu já comprei, ó, a toalhinha. R$5,50, gente. Ah, gente, também tem as tesouras dele, ó. Não comprei nenhuma das duas tesouras que já era da Alice, né, dos outros anos. Aí eu só coloquei o nome dela aqui, ó. E a do Paulo, gente, era azul, né? Só que eles ficaram pegando ali pra cortar não sei o quê e sumiu. Aí eu não achei. Procurei, procurei aqui pra mostrar pra vocês. Não achei. Mas aí se eu não achar ela, aí ele vai usar essa pretinha aqui. Também era da Alice, ó. Não precisei comprar, né? Aí a rosa pra Alice e a preta pra ele. Se eu não achar azul, no caso, né? Então foram esses, gente, os material. Coloquem aí nos comentários que aí se vocês acharam dos material aí, tá bom? Fiquem todos com Deus, na paz, Senhor Jesus Cristo. Um super beijão. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus